Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Bom dia, bom dia Graças a Deus Sextou, sextou É a gíria utilizada hoje Quando nós chegamos na sexta-feira Sextou, sextou, hoje é sexta-feira E nós vamos aprender como todos os dias acontece Aqui no programa Madrugada com Deus Com os Espíritos Vamos aprender Aprender que hoje nós temos a aula de Dom Carlos Ramires E ele nos diz o seguinte Aprenda a materializar a sua prosperidade Você quer ser próspero? Quer? Quem não quer, não é? Quem neste mundo não quer prosperar? Todos nós Você sabe que até mesmo as pessoas acomodadas Que não querem progredir A vida a impulsiona ao progresso? Porque é uma lei natural É uma lei natural da existência humana Progredir Aquele que não procura o progresso Ele cria as próprias dificuldades da sua vida No intuito de progredir Imagina você, tá? Imagina uma pessoa usando do livre-arbítrio Ela não quer progredir Ela quer ficar acomodada Ela quer se deitar numa rede E ficar balançando o resto da vida dela Neste... Com este ato Ela vai criar problemas pra ela Por quê? Porque nós fomos criados para a ação Então uma pessoa que para de agir Ela cria problemas pra ela Sabe o exemplo de uma pessoa Quando tem dificuldade de locomoção Ela fica deitada Porque ela tem dificuldade Ela cria problemas nas costas Começa a ter assadura nas costas, não é? Então uma pessoa que nada faz Ela própria está criando os problemas dela Por quê? Porque a vida está impulsionando ao progresso Nós somos impulsionados pelo amor de Deus Nós somos pai poderoso, criador de tudo A progredir Então quando você se deparar com uma dificuldade Tenha certeza que aquela dificuldade É a grande mola propulsora para a sua evolução Eu dou o exemplo agora Nós estamos vivendo essa pandemia Que não acaba nunca, pelo amor de Deus E essa pandemia Estimula a pessoa a usar criatividade Para poder se sustentar O sustento que for impedido Das empresas vai De abrirem para que o profissional O empregado fosse ali trabalhar E ele acaba sendo demitido E o que ele faz? Ele tem que usar a sua criatividade Para se renovar E quantas pessoas nesta pandemia Ela mudou de profissão e melhorou Não é? Bom Daqui a pouco Dom Carlos Ramirez vai falar disso De prosperidade E eu convido a você a orar Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece matinal E vamos pedir Senhor No silêncio deste dia que amanhece Venho pedir-te a paz A sabedoria A força Quero hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem que há Em cada um deles Fecha meus ouvidos A todo tipo de calúnia Guarda minha língua De toda maldade Para que só de bênçãos Se encha minha alma Que eu seja tão bom E tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem de mim Sintam a tua presença Reveste-me de tua beleza Para que no decurso deste dia Eu possa te revelar A todos Que assim seja Amém Amém, 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 amém Vamos lá Após essa prece De almas mais leves Depois de uma oração Passamos a palavra A este amigo Dom Carlos Ramírez Graças a Deus Tem desfé O tamanho de um grão de mostarda Você mudará a sua vida Você vai se curar Você vai se libertar E você vai progredir Mas se não houver Uma dedicação Você ficará onde está E como está A fé Nada mais é Do que a utilização De todo conhecimento Que você tem Das leis do universo As leis de causa e efeito A lei do retorno Ação, reação Tudo que se planta Acolhe Não importa o tempo Que demore Tudo que se planta Acolhe As colheitas Da nossa vida Nem sempre nos agradam Porque sempre queremos Que algo melhor aconteça Só que Se olharmos Para trás O que de melhor Nós semeamos Para a nossa vida Não adianta dizer Senhor, Senhor Se não fizer aquilo Que nosso Senhor ensina O livre-arbítrio De cada um Vai provocando Os problemas Que cada um tem Falar com os Espíritos Receber a ajuda Dos Espíritos É importante Sim Mas se não mudar Se não mudar Como disse O médico ontem Se não mudar O depois Nada muda Não adianta Tu ir ao médico O médico Te operar Passar instruções Para que você Faça após E você não fizer A sua vida Vai refletir Os efeitos Das suas ações Os Espíritos Têm conhecimento Para ajudar Cada um Encontrar O melhor caminho Da sua vida Encontrar A sua paz Interior E vencer Os males Que estão Dentro De vocês A cura Ela acontece A prosperidade Ela acontece Espontaneamente Preste sempre Muita atenção Ao que você fala Tudo aquilo Que nós ensinamos Há muitos anos Cada um A fazer O que você fez No primeiro dia Do ano Você fez Uma prece Você fez A sua parte Você reuniu Sua família Você tirou Todas as mágoas Do seu coração Você vai começar Um novo ciclo Na sua vida Mesmo Você quer Que a boa sorte O acompanhe Você quer Que a prosperidade Calce A sua vida Mas o quanto Você se preparou Para isso O quanto De conhecimento Você tem Para a vida Que você quer ter A vida Ela vai Se equalizando De acordo Com as ações Que você toma Você precisa Ter a sua cabeça Aberta Para você Entender Os sinais De Deus Ao longo Da sua vida E você saber Tomar as decisões Dentro de um conhecimento De causa e efeito Que cada um Tem na sua vida Os espíritos Sempre avisam Antes Deus Sempre avisa Antes Mas nem sempre Nós estamos Atentos A tudo Que se é Ensinado Nós sempre Quando vamos Iniciar A nossa jornada Fazemos A nossa prece Ao começar O nosso dia Fazemos A nossa prece Ao iniciar Um trabalho De assistência Fazemos A nossa prece Nunca é demais Nunca é demais Pedir Pedir a Deus Pedir ao Cristo Pedir auxílio Nas coisas Que devemos Aprender a fazer E quando aprendemos Aí passamos A fazer Com coerência O que faz A sua vida Mudar O que vai fazer A sua vida Mudar São as atitudes Que você tomará Daqui pra frente A sua fé A sua fé São as suas ações No dia a dia Sem disciplina Não há fé Sem fé Não há disciplina As coisas Funcionam bem Quando você As planeja bem Por isso Por isso nós Falamos a todos Não tenha Preça A preça É inimiga Daqueles que Querem as coisas Certas A preça Gera distração Quem está sempre Com preça Porque está sempre Atrasado E quem está Sempre atrasado Está sempre em débito Consigo mesmo Então quando as coisas Não vão bem Para Para um pouco Com tudo E começa a se cuidar Quando o relacionamento Vai mal Termina o relacionamento Para Não vá se meter Em confusão No dia seguinte Não saia desesperado Querer arrumar alguém Se reorganize Se acalme Perdoe Não arrume relacionamento A provocar o ex Ou a ex Isso faz mal Para você Você para De progredir Quando as coisas No trabalho Não vão bem Aproveite o tempo Que você tem Para se aprimorar Se não Está conseguindo Ter o retorno Que você precisa Algo em ti Precisa mudar O Espírito Ensina o caminho Para quem quer Resolver Os problemas Da sua vida Até mesmo Aquilo que a medicina Diz que não é possível Por situações Kármicas Que cada um Traz Através da prece Da caridade Do bem estar De cada um Até o karma Pode ser Trocado E você Minha Eu não vou Trazer Influências De outras Pessoas Que Por não Alcançarem Não acreditam Então, o mal está sempre nos olhos de quem vê. Infelizmente, há muitas pessoas que dão muito maus conselhos a quem quer fazer o bem. Há muitos que insistem em ensinar o que é errado na vida de alguém. Preste sempre atenção. Em tudo que você começar a fazer, faz uma prece. Sempre. Não é você pedir todos os dias, sem você mudar nada em você, que as coisas irão mudar. Perseverança, paciência e fé. É assim que a prosperidade vai se materializando na sua vida. É assim que as oportunidades que você precisa vão aparecer. Presta atenção no que você pensa e o que você sente. Se os pensamentos e os sentimentos estão contra você, você estará criando bloqueios no seu caminho. Você deve saber escolher o que você quer. Nós não podemos fazer escolhas por vocês. Nós não podemos escolher quem vocês devem se relacionar. Nós não podemos escolher a profissão de vocês. Nós não somos nós que fazemos isso. É o seu livre-arbítrio. É o seu conhecimento. Cada vez que você tem medo de errar, você cria um problema para você, pelo medo que você tem de errar, você erra. Quando você vai fazer qualquer coisa, planeje. Enquanto você não tiver as suas certezas, não faça. A sua vida só ficou complicada por causa disso. Você não tinha certezas e fez. Você não tinha confiança e fez. Criou muitos problemas. Não fique cego. Nem jogue a culpa em ninguém. E também pare de se culpar. Prosperidade é um estado de espírito. São as suas certezas. Estamos prontos para fazer a magia do dinheiro. Quem faz o que é certo, organiza a sua vida, prospera. Assim como todo e qualquer tratamento para a saúde. Quem faz o que se ensina, se cura. Agora, muitos vêm aqui. Pedem muitas coisas, falam muitas coisas. E fazem exatamente aquilo que sempre fez. Então, não muda. Não muda. Você vem procurar ajuda com alguém. Se você vai ao médico. E se você não acredita no médico, então não volta mais no médico. Se você vai no abogado e não confia no abogado, não volta mais nele. Se vai ao dentista e não acredita no dentista, não volta mais nele. Se vai ao médium, se vai à casa espiritual, se vai consultar o espírito. Mas não acredita nele, não faça nada. Nem volte. As coisas funcionam quando você toma a frente da sua vida. Nós tiramos o mal. Nós afastamos os males. Nós curamos as doenças. Mas a doença pode voltar se você não se cuidar. Nosso Senhor disse, vai e não erre mais. Se você continuar fazendo de errado, a doença volta. As coisas se tornam eternas no bem, quando as suas ações são condizentes com isso. Prosperidade, riqueza, alegria, amor. Se formam desse jeito. Nós ensinamos o que é certo fazer. Nós somos ciganos. Ensinamos cada um a encontrar o melhor caminho. Mas dentro de toda a energia que nós trabalhamos. Nós conhecemos a energia do sol, da lua, das estrelas. Nós conhecemos a força dos astros sobre a vida de cada um. Por isso falamos para todos, use o seu símbolo. Para muitos, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não entende nada sobre isso. Acha que astrologia, astronomia, horoscopia, é tudo igual. Ou seja, não estudam nada. E acham muita coisa. Então você não pode mais continuar achando nada. Você tem que procurar ter as suas certezas. O que vai te fazer o bem, é certezas que você tem. Então estude. Busque a origem das coisas. Aprenda. Que você muda a sua vida de uma vez por todas. Você muda a sua vida de uma vez por todas. Nós ensinamos o caminho. Mas não é um caminho de flores, não. Porque é o seu caminho. Se você não enfrentar as suas pedras e os seus espinhos, você não consegue sair delas. E não tenha medo. É só agir com calma. Que você passará pelas pedras. E nenhum espinho ferirá a sua carne. Deus bendiga. Obrigado, meu irmão, Dom Carlos Ramírez, por estar sempre trazendo conhecimentos a todos nós. Faz, peça a Deus o que você quer e nunca te faltará ajuda para alcançar o seu desejo. Busque e alcançareis. Peça e recebereis. Busque e alcançareis. Persista, bata a porta e ela se abre. Palavras certas, verdadeiras do Cristo Jesus. Então peça. Peça e vá buscar. Vá buscar e irá alcançar. Agora vamos à leitura dos quatro evangelhos. Paulo de Moraes, por favor. Passamos a apresentar Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean-Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Evangelho de Jesus Segundo João, capítulo 13 Versículos 1 a 17 Jesus lava os pés aos discípulos Uma lição de humildade Número 354 Dividi o texto para que vos demos, de modo especial, as explicações necessárias sobre os versículos que não foram objeto de comentários Quando tratamos dos três primeiros evangelhos Versículos 1 a 5 Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até ao fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse a Jesus Sabendo este que o Pai Tudo confiara as suas mãos E que ele viera de Deus E voltava para Deus Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima E tomando uma toalha Assingiu-se com ela Depois Deitou água na bacia E passou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar-los com a toalha Com que estava assingido Certo, não cometeis o erro Tão espalhado entre os que se dizem cristãos Ortodoxos ou não De acreditar que Judas Estava possesso do diabo Quando resolveu trair a Jesus Sabeis o que se deve entender por diabo Demônio, Satanás A má influência A inspiração má O homem, porém, pode ser dirigido Pelo seu próprio espírito Desempenhando este O papel de diabo ou demônio Ninguém, entretanto, que reflita Pode deduzir daí Que Deus predestine criaturas suas A ser presas de potências contrárias Mais fortes do que elas Afim de que essas criaturas Sirvam de instrumentos passivos A execução de seus desígnios Não Deus criou o espírito independente Livre e responsável pelos seus atos Que são obra exclusivamente sua O efeito das más influências que ele atrai pelos seus instintos Sentimentos 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 Pendores Influências que lhe é dado Tanto aceitar Como repelir No uso do seu livre arbítrio Conhecendo a sua origem superior Quis Jesus Praticando o ato simbólico De lavar os pés A seus apóstolos Dar aos homens Aos quais chama seus irmãos O exemplo da humildade E da renúncia Foi para isso Que assemelhando-se a um escravo Desempenhou aquela função Privativa dos escravos Ah, como estão longe Daquele que deu Tão grandioso exemplo Os que hoje praticam A ablução simbólica De que ele se serviu Para dá-lo São porventura Os que assim pretendem Imitá-lo Servos dos humildes E dos pequeninos E quando preenchem A formalidade vã Em que transformaram Aquele ato Lembram-se os que a praticam Da vida humilde Do que disse Meu reino Não é deste mundo As raposas Têm seus covis E as aves do céu Seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde Repousar a cabeça Haverá no que fazem Mais do que simples paródia Uma vez que ocupam Um dos reinos da terra E habitam Suntuosos palácios Nesta parte Da sua narrativa evangélica Referindo o exemplo De humildade e renúncia Que de tal forma Deu Jesus aos homens João João Para lhe fazer Ressaltar a importância E o objetivo Reproduziu em resumo Debaixo da influência espiritual Da inspiração mediúnica Mas sem ter consciência De uma e outra As palavras ditas Pelo precursor E pelo próprio Jesus Sobre a sua natureza A sua origem E a sua missão Jesus Que sabia que o Pai Tudo confiara As suas mãos E que ele Viera de Deus E voltava para Deus Sim Jesus tinha consciência Exata da sua origem De sua natureza De seus poderes Sabia ser o espírito Protetor e governador Do planeta terreno Incumbido do vosso desenvolvimento Do vosso progresso E de vos levar À perfeição Sabia ser um espírito criado Que se conservara puro Em toda a via do progresso Que se tornara puro espírito De pureza perfeita E imaculada Assim era que saíra de Deus Ia retomar a sua natureza espiritual Que lhe era própria Ia assim voltar para Deus Com o ato emblemático Do Lava Pés Ele O divino modelo Quis mostrar aos homens Todos seus irmãos Pois que tiveram todos A mesma origem que ele Saídos todos Portanto de Deus De quem depois Se afastaram Pela queda no pecado Jesus quis mostrar O caminho Que abrira E percorrera No meio deles E pelo qual Lhes cumpre avançar Sem descanso Nem parada Para se reerguerem E purificando-se Voltarem a Deus Pela perfeição adquirida Esse caminho É o da humildade E da renúncia Da humildade Traduzindo-se esta Pela humildade do espírito Aliada à simplicidade Do coração Da renúncia Expressa pela Suplantação do orgulho E do egoísmo Assim como De todos os vícios E paixões Que transviam E degradam A humanidade E que são Com acerto Denominados Pecados capitais Expressa também Pela prática Da lei de amor E conseguintemente Da justiça E da caridade Da abnegação E do devotamento Sem restrição Alguma Por fim A nota Da editora A Páscoa Era a maior Festa dos judeus Recomendada Por Moisés E celebrada Pela primeira vez Quando deixaram O Egito A palavra Páscoa Significa Passagem Ou seja A passagem Dos judeus Pelo mar vermelho E do anjo Que matou Os primogênitos Do Egito E poupou Os hebreus Cujas casas Estavam assinaladas Com o sangue Do cordeiro Páscoa É pois Para os judeus A comemoração Da passagem De Israel Do cativeiro Para a liberdade Acompanhe no próximo programa Mais um trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Programa Madrugada com Deus É feito de coração De coração A coração Frase antiga Não é? Frase bem antiga Mas de fato É Feita de coração Ao seu coração Estamos aqui Com todo o amor No coração Para passar a você O que a espiritualidade Sabe que você precisa Porque somos ferramentas Destes espíritos Que tem o intuito De te ajudar A se tornar O vencedor Que você é Pode não vencer agora Porque você ainda Não está acreditando Na vitória Que está em você Na capacidade Que você tem Porque Um certo Homem Homem Passou nessa terra Chamado Jesus E disse Vós Sois Deuses Você É o Deus Da sua vida E como Deus Transforme-se Mude Supere Realize-se Se refaça Porque você pode Amanhã estaremos de volta Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você insky Vão 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 Versa Obrigado.